Se você quer visitar os parques da Disney pela primeira vez, assista esse vídeo até o final, aí você vai ficar sabendo como que funciona na cidade de Orlando. E esse vídeo eu vou falar as dicas para quem quer viajar para a Disney pela primeira vez. A primeira dica é aquela dica que todo mundo já sabe, mas eu preciso falar aqui. Precisa de passaporte e visto. No seu caso, visto de turista. Não é todos os bairros que tem caixas para anucar a temporada. Caixas para anucar a temporada são aquelas caixas que acham de anuca para morar na altura de uma temporada. Isso que é caixa de temporada. O bairro que tem muitas caixas para anucar é o bairro Lake Buena Vista, que fica perto dos parques da Disney. Se você quiser ficar perto dos parques da Disney, você vai ficar longe do parque da Universo. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Se você quiser ficar perto da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Se você quiser ficar longe do parque da Universo, vai ficar longe do parque da Universo, vai ficar longe do parque da Disney. Eu gosto muito de culturas de outros países, igual eu gosto de comer da Chambulense. Então, é uma ótima opção. E lógico, se você quiser, faça uma refeição no restaurante dos parques da Disney. Você vai encontrar a turma da Disney, na dentro do restaurante. Vai encontrar o Mickey, o Pateta, o Patu Donalds e as princesas da Disney. No caso, você que é menino. Eu falha de comprar um trecho para os parques da Disney, mas o único trecho não vale para todos os parques da Disney. Por exemplo, esse é só um exemplo. Não quer dizer que vai acontecer se a Disney tem 20 parques. E você comprar um pacote só para... E os 10 parques da Disney. E se você mudar de ideia no meio do caminho e quiser ir no outro parque que não está incluído no pacote, precisa comprar outro empréstimo. Aí faz outro valor. Aí eu não sei se é o mesmo valor ou outro valor. Quando eu pesquisei para fazer esse vídeo, eu pesquisei por dois motivos. Para gravar esse vídeo, porque eu... Dá para ver que eu gosto de cultura americana e Disney e parques de divisão. Para informar vocês. E para me informar também, porque... Eu quero visitar os parques da Disney um dia. Se você quiser ir de carro para os parques da Disney. Você precisa ter a consciência que... Você precisa pagar para estacionar o carro. Ou se você não quiser pagar um estacionamento. Estacionar nos... Estacionamento dos tais novos. Que fica perto... Do parque da Disney. Que você quiser... Agora... Liguei Fifi de internet. Mas calma. Tem uma boa notícia para vocês. Nos parques da Disney. Nos parques da Disney. Tem wi-fi. No hotel tem wi-fi. No restaurante tem wi-fi. No restaurante tem wi-fi. Eu falo isso no singular restaurante. Mas são restaurantes, hotéis, parques. Você entendeu? Você entendeu? Falo no singular mais. Você entendeu? Eu falo a doença no lar. Você vai precisar de comprar um chip. Porque o número do seu chip que você usar aqui no Brasil não vale para outro país. Aí se você não trocar de chip, você vai ficar perdido. Perdido literalmente. Sem comunicação. Depois que você trocar de chip, você pode conversar normalmente com os seus amigos que ficaram aqui no Brasil. Por exemplo, o WhatsApp que usa o número do nosso celular. Tem jeito de confiança internacional. Confessar internacional. O que eu falo é confiança com uma pessoa de outro país. Tem jeito? Se fosse o gosto desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E ativa o sininho até o próximo YouTube. E falou. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.